O que eu desejo a todos os jovens da Europa e do resto do mundo é que vivam a vida apaixonadamente, tal como eu a vivi, tal como eu a vivi até agora e como eu, para baixo ainda, vive-la mais uns anos. Então, vivam, vivam e apaixonem-se por tudo aquilo que estão a fazer e que iam de continuar a fazer. O meu nome é Maria Cesario. É a mensagem? Olha aos jovens que tenham mutação e que não se metam em coisas que não se devem ter para não darem desgosto às famílias e que arranjem, que façam por trabalharem e que ajudem os pais. Eu só desejava que toda a gente do mundo desse muito carinho às crianças e aos velhinhos. Não os abandonem. Precisam de carinho e de bom estar. É isso que eu amo. Choca-me muito ver coisas na televisão que são tão chocantes, que não abandonem as crianças, nem os velhos. Preocupa-me imenso a xenofobia que está a existir cada vez mais e o egoísmo das pessoas, pensam muito no seu ambíguo e não pensam nos outros. E desejo que os jovens cuidem do ambiente, porque se não cuidarem do ambiente, não tiverem uma vida mais ecológica, mais sustentável, o futuro deles terá curto, porque o futuro vai ser muito negro, com as mudanças climáticas e tudo mais. E sei isso que você acha que é um pesco de no ambiente. É isso que você acha que é um pesco de no ambiente.